E aí 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 Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje eu vou jogar Cuphead Cuphead PC aqui tem para Xbox também mas não vou jogar aqui no PS4 Mentira Vamos jogar Não Eu só tenho que mostrar Olha o que que Quase caiu Vamos jogar Cuphead aqui E antes de começar o vídeo galera Deixa seu like se inscreve no canal aí E bora pro vídeo E compartilha aí que isso aqui é muito difícil Nós vamos enfrentar o último chefe No Expert No Expert No Expert E aqui Seja bem-vindo de novo Juninho e Juninho já apareciam uns 3 vídeos aí do canal E já Agora é o terceiro Começa a comprar agora hein É eu que tenho que comprar Fiquei direito demais Tá vai Então vamos lá então Vamos no 100% É 104% No Expert No Expert Só que tem um glitch nesse negócio aí né Depois vou mostrar para você e para os pessoal O que é isso? Um glitch é tipo um banco de jogo Você não precisa matar o chefe totalmente É um glitch que você mata ele sem esforço nem Vai demorar entrar no chefe né, como sempre demora Só um chefe demora E então vai bem? Como é que vai a sua família? Vai bem Vai bem E você e a sua família? Vai bem E a sua? Vai bem também engraçado E a sua? 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 Vai bem Silvio Vai bem Silvio Qual que é o nome do cara lá do vídeo lá ó? O véio de novo Que? O Véio de novo Começou Começou É as véio de Ah, eu to com... Nossa, eu escolhi as piores Nossa, fica de olho na boca Olha as bolas do dragão Olha as bolas do dragão Aqui fica de olho no capetinho Que aí vai ficar passando assim Aí vai cuidar com a cabeça Pode deixar que aqui eu resolvo Aqui eu resolvo Aqui eu resolvo Mas tão jogando em cup, galera Esqueci de falar Abaixa Nossa senhora Tô tremendo, hein, tá? É difícil, hein? É, você tá louco Ó, você tá vendo os capetinhos de força Aqui, ó, eu espero Ai, 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 ai Salvei, salvei Ai, nossa senhora Nossa, eu não quero salvar você De novo, olha as vezes Nunca se existe É, vamos lá Vamos mostrar um glitch pra cá Abaixa Aí, ó Poder fazer essa caixa de demonio Da Tazman Os capetinhos toda Ela vai vibular todos, né? Aí, ó Agora é vira cobra Agora é virar de trem Abaixa 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 É só louça Vai segurar Daqui a pouco segura a forma Nossa, isso não deu Tentei salvar É, é difícil É só decorar, velho Sozinho eu peguei a mão, né? Porque de dois É com tanta coisa na fora Abaixa Abaixa Você deve ter ver na mão Ai, ó Ai, fica essa منção de um.. Concentração Aí vai virar conta Abaixa Aí, aí, aí Nossa senhora Vamos ganhar esse trem Chega aí, Antônio Chega aí, Zé Pode sentar aí, a câmera vai pegar você aí, não? O que? Deu o que? No vídeo? Não, fica sentado aí, senhor É porque, galera, o que acontece? Ele é o nosso diretor, entendeu? O Pei tem medo de aparecer no vídeo Aí eles já viram O cara fica bichar muito é de cima Break de um mil Vai ver, vai Caraca, parece que de dois ele... Puxa morrer Nossa senhora De dois ele, você não negou essa não, hein? Pegar amanhã Caramba, você pega o outro, Zé Esse daí é horrível Cadê seu tacão no ex daqui que segura, não? Nossa Pronto 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 Melhor? Bem melhor, tá bem Pronto 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 Bem mais Pronto E aí Eu vou fazer tração Eita, velho, não é negócio não, velho. Ah, agora é que eu sou. Tem um glitch aqui, fraca. Aí você vem aqui, ó, e para. Nossa, que f***. Cuidado. Aqui é mais fácil, velho, que eu ensino. Cuidado. É, é. Deixa eu pegar. Só para você abrir o normal negócio lá. Cadê? Tem só o último chefe, você viu? Capetão, você viu? Eu vi, velho. Esse jogo não tinha sentido. Eles perdem no poker, mas você ganha no demônio? Isso não é mais fácil, né, roubar no poker? É mais fácil ganhar no demônio, né, Zé? Não sei. Demônio é, ó, é pouco é difícil. Realmente. Aí você pega o meu. Não. Vou até trocar o meu aqui também. Esse? Esse é bom? Não. É esse aqui, é esse, e esse daqui que é o melhor. Qualquer coisa eu coloco? Esse aqui? É, esse e esse daqui amarelo. Isso. Isso. Já fiz. Agora o outro, esse daqui, ó. Tem o quê? Ele quer poder. Coloca o primeiro. Primeiro é mais. Isso. Primeiro é melhor. Não. Primeiro é mais forte. Prontinho. E deixa o sangue. Aí você usa o segura. Não é melhor. De segurar, aí segura isso, ó. É. Escrepeitinho mesmo, né? Calma aí. Não vou derrotar aí. Não, não vou derrotar. É só a primeira. Agora. Pega o outro, é melhor. O outro, pronto. O outro, pronto. Pega o outro, pronto. No. Pega o outro. O outro, pronto. Pega o outro. Pega o outro. E aí, Antônio, até agora. Vamos morar, vamos morar, hein? E aí, Antônio, até agora, Antônio. Aaaaaaah, cacete! Nós matamos na raça! Sem código, sem nada, sem glitchs! Nós matamos na raça, velho! Na raça! Tá vendo? Nós matamos na raça, não precisa de glitchs também, não. É foda, velho, nós é foda! Preciso de código? Vamos ver o final, vamos curtir o final aí, galera. Vocês não conseguiram fazer o final no Cuphead? Tá aí, já passei a manha para matar mais fácil. Vem o capitão lá, jogou todos os contratos fora Ficaram livres Ficaram livres Eu vou trazer os ingleses para você Ontem, minha casa Os irmãos, Gainter Red Voltaram Feliz para sempre E estão muito felizes Que o diabo morreu Cuphead Quem é que diz aí? Vitoriosos E amigos para sempre E mais Mega Man vai estar no 2 Mega Man vai estar no 2 Você viu? Aquele técnico lá que não sabe falar mesmo É o Tj Santana É igual The Elder Scrolls Que é outro jogo Vai libertar Não sei o que Tem o Aladdin, tem o Gainter agora Todo mundo feliz para sempre Todos os dias A celebração Piquem Dos irmãos Dos irmãos E os irmãos Piólogos Dos irmãos piólogos lá Prometeram jogar esse jogo também Mas quando esse jogo é difícil Esse é muito ruim Vai ser deixado com a história E vai ser deixado com a história Aí acabou O fim The End O que significa? The End O fim É muito bom né Esse cara Aí começa de novo Vamos paus 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 Esse jogo é muito doido Eu joguei o final Eu estou só para jogar o final Para mostrar para vocês Então é isso Ficamos por aqui Com esse vídeo maravilhoso Vocês aprendem como Faz final no Cuphead Muita gente está apanhando Cantando baixa Além do primeiro check Custou passar né Então é isso Muito obrigado Você que assistiu Compartilha essa bagaça Com todo mundo Mostra esse glitch maravilhoso E é isso aí Tamo junto E fui